Ó, o lance do gol aqui, vamos lá O lance do gol aqui Só vou botar o print, não vou botar o gol porque eu não posso, né Mas enfim, tá aqui o Benítez Vindo com a bola, Benítez tá vindo com a bola Aqui o Benítez já passou dessa linha De quatro aqui do Corinthians E ele tá livre, mano, ele tá vindo na área Livre, certo O que acontece aqui O Fagner já tá marcando o Pedrinho lá O Gil tá marcando esse cara E o Murilo tá marcando esse cara Mas tem o Fábio Santos sobrando O que os caras comentam ali na hora Mano, tá errado isso aqui, velho Tá errado, aí o Gil fala Pô, eu vou sair então Aí o Gil sai no Benítez O Murilo sai no cara aqui que tá com o Gil E o Fábio Santos tem que fechar o Mastriano aqui, velho Tem que fechar o Mastriano aqui Normal, normal Enfim, o Gil chega pra fechar o Benítez O Benítez toca rápido O Gil não consegue chegar O Murilo não chega muito menos no cara aqui Que faz a tabela com o Benítez O único cara que chega, tranquilo É o Fábio Santos, mano O Fábio Santos chegou no cara dele E aí o Fábio Santos ainda deixou o cara fazer o gol, né, mano Então Pra mim fica muito claro aí que é um erro completo de balanço de zaga ali E os caras tentaram corrigir de última hora um posicionamento que tava todo errado, velho E aí, pô, o Gil não conseguiu chegar O Murilo não conseguiu chegar E o Fábio Santos chegou e não conseguiu tirar, porra Então, se o Gil, aí se a gente manter Pô, o Gil fica aqui no cara da tabela O Murilo ia ficar nesse cara aqui Esse cara ia sair nas costas do Murilo e cair com o Fábio Santos O Murilo ia ficar marcando ninguém aqui O Murilo ia ficar marcando ninguém aqui Ia ficar perdido aqui O Benítez ia entrar livre, mano Ia poder fazer o que quisesse, mano Então, eu De novo, eu não sou um cara que vou aqui, porra Tá ligado? Xingar Não vou dizer que eu tô passando pano pro Gil e tal Mas, enfim, tem um erro primário aqui Primeiro, né, que esses quatro caras aqui Acho que mais o Juan, até O Benítez domina com muita liberdade Enfim E o Oscar e o Renato já estavam mais cansados, né Então dá pra dizer que o Juan poderia ter dado uma vontadezinha ali Mas, enfim, depois que o cara passa daqui, mano Aí fudeu, mano Aí tá ali a galera olhando Tipo, pô, e aí, velho O que que eu faço? Aí o Gil tenta sair Não dá tempo, infelizmente O Murilo também não consegue chegar nesse cara que tá a Bela tranquilo Aí o Benítez aparece aqui Pô, cruza pra dentro E aí, acho que o Fábio Santos poderia ter feito algo um pouquinho melhor ali Acho que o Fábio Santos poderia ter pelo menos tirado, né Foi um momento de desorganização da zaga Mas, acho que o único cara que conseguiu se posicionar bem ali, mano Pro lance foi o Fábio Santos, velho E ele foi o que pior executou ali no final, né Poderia ter cortado Enfim, uma pena Mas é o que eu falei É um erro pra mim, claramente, de sistema, né O Gil tá cagando muito nesse lance de sair da área pra dar o bote, né Isso tá me incomodando bastante Inclusive No jogo, no próprio jogo de sábado Teve o lance que o Gil foi, o Gil foi, mordeu o pivô lá fora, mano E ele passou reto E a bola sobrou com o Mastriani livre, né Quase que o Mastriani fez gol, né Então o Gil tem saído muito pra dar esse bote Eu não tô entendendo muito qual que é a vibe aí E o problema, acho que não é nem sair, né Mas o problema é sair e errar, né Então ele tá saindo e errando muito esse bote, né Mas nesse caso aí, pra mim O Gil ali Não vou culpar muito o Gil aí Acho que o Gil Não sei nem se foi o Gil que falou Saiu Ou se o Murilo falou Sai lá, Gil, que eu pego esse aí Acho que foi uma organização que a Zaga tentou A Zaga tentou se organizar rápido e não deu, mano Não deu Infelizmente, certo? E o Yuri traz do ponto aí que o nosso meio campo estava morto, né E isso é um fato, né O Moscário e o Renato já não estavam no nível físico Pra segurar o Benítez ali, certo?